Atenção, você está em Heliópolis, bem-vindo ao baile do Elipa No baile do Elipa ela raspa checa no chão Na frente do cheque mate ela raspa checa no chão Tá fazendo bruxaria do rão Tchak, 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 tchak Samba é o original, pra já o cubo do cor Tchak, 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 tchak Que eles vão enlouquecer Solta essa piranha Que tem dentro de você Solta essa piranha Que tem dentro de você Deixa de ser incubada Que eles vão enlouquecer Solta essa piranha Que tem dentro de você Solta essa piranha Que tem dentro de você Tô com essa piranha, tô com essa piranha, tô com essa piranha, tô com essa piranha, não tem dentro de você. E olha, it's three plates. Lanças pura, pô, só manda ela um original. E de H&B de caralho. Pra já um pulo do porra. DJ Vá, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria. Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria.